Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação muito grande poder conversar com vocês aqui nesse segundo encontro tecnológico da Epamig no Vale do Rio Pomba, um evento vinculado ao campus mental de Leopoldino. Eu vou conversar com vocês hoje aqui, então, sobre intensificação do uso de pastagens. Meu nome é Domingos Sábio Queiroz e meu e-mail está aí, caso alguém queira fazer contato comigo posteriormente. Antes de começar a abordar o tema, eu quero mostrar para vocês aqui a Epamig tem um informe agropecuário sobre esse tema, que foi publicado em 2012, título de produção intensiva de pastagens. Esse informe está disponível na página da Epamig para download gratuito. É só entrar lá que pode buscar essa publicação aí, é gratuito. Bom, então vamos lá. Por que intensificar? Segundo dados do IBGE, em 1995, a área de pastagens no Brasil era de 178 milhões de hectares, para um rebanho de 196 milhões de cabelos. Em 2006, essa área reduziu para 172 milhões. Em 2016, 159,5 milhões para um rebanho de 218 milhões de cabeças. Em Minas Gerais também esse fenômeno está ocorrendo, em 1995, 25 milhões. Em 2006, 20,5 milhões. Em 2016, 19,4 milhões de hectares de pastos. Então, o que está acontecendo? A área de pastos está diminuindo no Brasil e o tamanho do rebanho está aumentando. Isso significa o quê? Significa que o produtor tem que aumentar a eficiência de utilização das pastagens para conseguir manter esse rebanho em crescimento e uma área de pasto em redução. Então, a produtividade dos pastos tem que aumentar. Isso está acontecendo por quê? É principalmente decorrente da expansão da agricultura. Então, culturas como soja, milho, cana, algodão, eucalipto, estão ocupando áreas que antigamente eram ocupadas por pastagens. E esse fenômeno é um fenômeno que deve continuar. É provável que mais alguns milhões de hectares ainda serão ocupados por essas culturas. Isso numa condição em que é quase impossível hoje, por exemplo, fazer expansão de área. A gente vê na Transão todo dia aí, falando de desmatamento da Amazônia. Então, a expansão de área hoje está muito limitada. Então, a questão vai ser aumentar a produtividade das pastagens. E, obviamente, no caso de uma região como a nossa, aqui na Zona da Mata, em que esse fenômeno não é tão evidente de expansão de agricultura, é o desejo pessoal do produtor. Pode pesar aí no sentido, então, dele aplicar essa tecnologia de intensificação de uso de pastagens. Se eu vou intensificar, então, qual pasto que eu vou intensificar? A minha recomendação é que vocês intensifiquem o melhor pasto e o mais próximo do curral. Por que o melhor pasto? Obviamente, quando eu vou intensificar via adubação, eu preciso de um pasto que tenha potencial de resposta. E, para isso, então, eu preciso de ter um pasto com boa cobertura vegetal. Para isso, eu vou selecionar o meu melhor pasto. Mais próximo do curral por quê? Porque o pasto intensificado vai experimentar um aumento muito grande na produção de matéria seca. Um aumento muito grande na taxa de lotação. Então, eu preciso de ter um pasto próximo do curral para que eu possa monitorar isso. O pasto intensificado exige um processo de acompanhamento muito mais próximo. Que espécie de capim eu vou utilizar? Nós temos vários gêneros de capim que são utilizados hoje no Brasil. Eu listei quatro. Eu diria para vocês que qualquer espécie, de qualquer um desses gêneros, pode ser utilizado para intensificação. Tendo o gênero pânico, por exemplo, usar a bombaça, a Tanzânia. Dentro das urucloas, que são as antigas braquiárias, pode usar o braquiarão, o xaraés, o piatã. Dentro do peniceto, nós temos aí o cameru, na piê. Dentro do sinodo, nós temos aí a grama estrela, o tífito 85. Qualquer um desses capim pode ser utilizado, então, para o processo de intensificação. E o principal instrumento que a gente vai usar, então, para a intensificação vai ser a adubação. E para mim, começar esse processo, a primeira coisa que eu preciso de fazer é a análise de solo. A análise de solo é essencial, então, para mim, saber as condições de solo em termos de conteúdo de nutrientes. Para mim, definir, então, as minhas necessidades. Se eu preciso fazer calagem, quanto de fósforo eu vou aplicar, quanto de potássio. Então, a análise de solo é essencial para começar esse processo. E com isso, então, eu vou determinar as doses dos nutrientes que eu vou aplicar, a época, a frequência, por aí afora. Mas quais serão os impactos, então, desse processo? Quando eu aplico o adubo lá no meu pasto. O principal efeito, o principal resultado da adubação vai ser um grande aumento na taxa de dilatação, decorrente, então, do aumento de produção de massa do capim. O desempenho individual dos animais, ele vai ser pouco afetado. O efeito principal da intensificação e da adubação é no aumento da taxa de dilatação. Então, numa área não adubada, onde eu colocava em uma, duas cabeças por hectare, eu vou passar a colocar seis, sete, dez, até mais, dependendo da quantidade de nitrogênio que eu aplicar nesse pasto. E, por conta disso, então, ele exige uma dedicação muito grande em termos de acompanhamento e de gestão. E qual que é a ferramenta para mim fazer a gestão desse pasto intensificado? A principal ferramenta que eu vou usar é o manejo do pasto. E, para isso, então, eu preciso de alguns elementos. O principal sistema de pastejo que a gente utiliza para isso é o sistema rotativo. Eu até poderia usar o sistema contínuo, mas o sistema contínuo, ele me dá menos opções de controle. No sistema rotativo, eu controlo a movimentação dos lotes. Então, fica muito mais fácil para mim fazer a gestão. E, para isso, o principal elemento que eu vou usar é a altura de entrada e de saída dos piquetes. Vou mostrar uma tabela mais na frente. Essas alturas de entrada e saída são as principais espécies porragilhas que nós utilizamos atualmente. Mas, então, a altura de entrada e de saída é a principal ferramenta para a gente fazer o manejo do pastejo. Além disso, nós temos o período de descanso e o período de ocupação. Quando a gente trabalha com a altura de entrada e saída, o período de descanso é variável. Vai depender muito das condições ambientais. Se eu estou em uma época muito apropriada do ponto de vista de condições ambientais, em que eu tenho alta temperatura, alta umidade, bastante insolação, a taxa de crescimento do capim vai ser muito alta. Então, com isso, o meu período de descanso vai ser mais curto. Então, se eu pegar ali os meses de dezembro, janeiro, por exemplo, que eu tenho o pico ali das condições ambientais para o crescimento do pasto, o período de ocupação meu vai ser bem curto. A experiência da gente mostra aí, nessa época, com 20 dias o pasto já está em condições de voltar ao pastejo. Na medida que eu saio dessa condição ambiental ótima, esse período de descanso vai aumentando. E chegando na época seca aí, com 60, 70 dias de descanso, para mim, atingir a altura de entrada dos animais. Então, o período de descanso é variável em função das condições ambientais. Período de ocupação. Isso aí já é uma definição do projeto que o produtor está implantando. O período de ocupação ideal talvez fosse um dia. Talvez não. O período de ocupação ideal é um dia. Agora, com um dia eu vou ter que ter um número de piquetes muito maior, certo? Agora, eu posso trabalhar com mais, com dois dias, com três dias. Aí eu diminuo a necessidade de piquetes, certo? Mas a recomendação é não passar de três dias de ocupação. Por quê? Porque aí já pode começar a haver repastejo. O animal entra no piquete, pasteja o perfil de capim lá e, depois de três dias, ele pode voltar e repastejar. Isso não é desejado. Então, o período de ocupação é no máximo de três dias. Bom, aqui são algumas imagens que a gente coletou nas fazendas nossas, nos campos experimentais nossos, de áreas que nós trabalhamos com intensificação. Nessa primeira foto aí a gente pode ver o capim Marandu, no campo experimental de Félix Lândia. Na foto de baixo, o capim Tífeta, também no campo experimental de Félix Lândia. Na foto de cima, o capim Xaraés, no campo experimental de Leopoldina. Na foto de baixo, o capim Piatã, no campo experimental Vale do Piranga, em Oratórios. Aqui já é uma foto em área particular, não é para mig, mas aqui nós temos o capim Mombassa. Essa foto de cima aí, numa propriedade que tem uma área muito boa, muito bem manejada de capim Mombassa. Na foto de baixo, também, uma foto de sistema intensificado com capim Mombassa. Nessa foto de baixo aí, eu já chamo a atenção para vocês que eu botei duas fotos. É a mesma área fotografada em diferentes épocas, tá certo? Essa propriedade fica numa estrada que eu passo muito. E eu parei lá e tirei uma foto em janeiro de 2018. Estava muito bonito, muito bem manejado, muito bem conduzido. Quando eu passei lá, no final de 2019, eu fiquei surpreso de ver o pasto rapado. As cercas foram todas removidas e o produtor, por um motivo ou outro, não sei qual, ele desistiu do processo. Mostra para vocês provavelmente o seguinte, o sistema exige acompanhamento, exige uma gestal mais apurada. E se o produtor não der conta, provavelmente vai acontecer o que aconteceu com esse produtor aqui. Bom, aqui então, nessa tabela, eu estou mostrando para vocês alguma altura de entrada e de saída de algumas espécies forrageiras mais utilizadas, certo? Então, aqui, só para ilustrar aqui, por exemplo, o braquearão, o marandu, altura de entrada de 30, saída com 15. Esses valores entre parênteses aí é porque existe alguma variação quando a gente vai na literatura aí entre alguns autores. Mas, de qualquer modo, eu diria para vocês que se vocês manejar o pasto entre 30, o marandu, entre 30 e 35 centímetros, na entrada 15 a 20 na saída, vocês estarão sendo muito eficientes e, com certeza, vocês vão obter sucesso aí no seu sistema tensivo rotacionado. Aqui nós temos o xaraés, então, de 30 a 40 centímetros na entrada, 15 a 20 na saída. Bombassa, entrada aí com 90, saída com 50. Elefante Camerun, entrada com 100, saída com 50 centímetros. Tífton, 85, entrar com 25 a 30 centímetros, saída com 15. Então, essas alturas de entrada e saída são um referencial nosso, então, para fazer o manejo dos piquetes lá. Eu coloquei algumas gramíneas aqui, mas para a maioria das gramíneas que nós utilizamos hoje, esses dados já estão disponíveis, é só fazer uma busca aí na literatura, na internet, que vocês vão achar a altura de capim que não estão mencionados aqui. E aqui também, só para mostrar para vocês, são dados de alguns experimentos que nós fizemos na Epamig, são dados obtidos nas áreas que eu mostrei na fotografia anteriormente. Estou mostrando aqui, por exemplo, marandu na chuva em Félixlândia, com adubação de 200 quilos de higiene, com taxa de dotação de 5,7 uá por hectare. E aqui tem vários outros, né? Marandu na seca, xaraés, com 130 quilos de nitrogênio no período chuvoso, com 6,73 uá de dotação, na seca, com 270 quilos de dotação, com 6 uá por hectare, e assim vai. É só para mostrar para vocês, então, que a intensificação com aplicação de nitrogênio, ela vai impactar muito mais na taxa de dotação, na capacidade de suporte do pássaro, do que na produção individual dos animais. A gente pode ver aqui que a variação de produção individual entre os animais é relativamente baixa, entre os vários experimentos. Na verdade, o grande ganho da intensificação vai ser na capacidade de suporte do pássaro, na taxa de dotação. E aí eu diria para vocês o seguinte, que esses números que eu estou mostrando para vocês aqui são números até relativamente modestos. Essas doses de nitrogênio que nós estamos aplicando aqui são doses médias. Em pássaro tropicário, você pode trabalhar com doses muito mais altas, de 500, 600, até 1.000 quilos de higiene por hectare. Obviamente, com doses tão altas, você vai conseguir taxas de dotação também muito mais altas, da ordem de 10, 12, até 15 h por hectare. Então, o potencial de resposta do sistema é muito alto. No futuro, o que a gente espera? A gente já está vendo aí que a agricultura já avançou bastante em termos de agricultura de precisão. A gente acredita que isso rapidamente também vai chegar na pecuária, certo? Nós vamos ter a pecuária de precisão, os usos de inteligência artificial, que vai ajudar muito o produtor, por exemplo, nessa questão de intensificação, de manejo do pasto, de taxa de lotação. Eu acredito que, dentro de muito pouco tempo, nós vamos ter aplicativos aí que o produtor vai fazer isso aí, utilizando o smartphone. Uma preocupação muito grande com o bem-estar animal, uma pressão muito grande da sociedade com relação a isso. Eu acho que aí o animal criado em pasto, ele leva uma vantagem, porque ele está numa condição, digamos assim, mais natural. A questão de sustentabilidade, o boi é considerado um grande vilão aí da emissão de gases de efeito estufa, principalmente com relação ao metano. E a gente tem que também buscar meios de tentar amenizar esses problemas. E aí a gente tem hoje algumas ferramentas, como é o caso da integração lavoura-pecuária, que eu acho que pode fazer uma revolução muito grande na recuperação de pastos degradados. E a integração lavoura-pecuária-floresta, a utilização de sistemas silvopostoriz, ele pode compensar muito essa emissão de metano e de gases de efeito estufa pela pecuária. E hoje, inclusive, já existem alguns movimentos no Brasil, por exemplo, de sistema de produção chamado de carbono zero, em que você vai introduzir árvores no sistema de produção lá no pasto para compensar a emissão de gases de efeito estufa. Aqui, por exemplo, é uma área que nós temos lá no campo experimental Rádio do Piranha, que nós estudamos a integração do eucalipto com pastagens. Aqui nós estudamos diversos espaçamentos, 10, 15, 20 metros entre as linhas de eucalipto. E eu já recomendo para vocês, se você quer introduzir árvore no seu pasto, plante bem espaçado, coloque linhas de 15 a 20 metros, não menos do que isso, para a árvore não interferir na produtividade do pasto. O objetivo nosso com essa conversa aqui é mostrar para vocês como é que funcionam sistemas intensivos de pastagens e chamar, despertar o interesse pela tecnologia. Então, aqueles produtores aí que ficaram interessados no sistema, a minha recomendação é procurar algum vizinho, algum produtor que vocês conhecem, e usa o sistema intensivo, conversa com ele, vê como é que funciona. Tomou a decisão de montar um sistema, procura uma assistência técnica para fazer um projeto bem elaborado, para não correr risco de insucesso. Eu quero agradecer, então, aqueles que acompanharam aqui a nossa conversa, e eu quero agradecer também os agentes financiadores, esses projetos que eu mostrei para vocês aqui, são financiados aí pela FAPEMIG, pelo CNPq, pela FINEP, então, a gente agradece a esses agentes financiadores, e as universidades, que são nossas grandes parceiras, grande parte dos seus tratos que eu mostrei para vocês aqui, são frutos de uma parceria que nós temos com a Unimontes, lá de Montes Claros. Então, eu agradeço a vocês aí e me coloco à disposição. a Unimontes Claros.